Uma das artesãs homenageadas na exposição Fios de Memória, que nós vimos no bloco anterior, é a Andréia Madruga, que comanda a Filfarropilha em Piratini. E a gente resgata agora uma reportagem feita pela nossa equipe no ano passado, mostrando o trabalho que a empresa desenvolve, com foco na preservação ambiental e no consumo consciente. Costumes, hábitos, valores, refletem no que vestimos. A partir da forma como se vê o mundo, a gente escolhe nas roupas e acessórios a maneira como quer se expressar e ser visto por ele. Nas últimas décadas, aumentou a preocupação das pessoas com a preservação do meio ambiente. E isso se reflete cada vez mais em um consumo consciente e, é claro, na moda. Então, como é uma produção absurda, é roupa que não acaba mais, que não tem nem para onde ir, voltou-se a se discutir essa questão da moda sustentável. Isso já foi discutido, se a gente for pensar, lá na década de 70, 60, 70, com o movimento hippie, já tinha muito essa discussão. Quando a gente fala em moda sustentável, a gente precisa pensar para além da questão ecológica. A gente precisa pensar também na questão ecológica, trabalho com menos resíduos sendo jogados na natureza, enfim. Mas a gente também tem que pensar no sentido social. Registrada esse ano no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a marca Filfarropilha é um exemplo de sucesso de produção familiar e sustentável. Resultado de mais de 10 anos de boas práticas agropecuárias aplicadas, a Filfarropilha tem excelência reconhecida internacionalmente em artesanato em lã. No ramo, a marca se diferencia com peças exclusivas, com alto valor agregado, tingimento natural e coleções que resgatam fatos históricos e culturais. A sede da Filfarropilha fica no município de Piratini, conhecido como a capital dos farrapos. Suas peças se diferenciam no mercado de vestuário em lã por terem acabamento refinado e detalhes inovadores. Andréia, quais peças são produzidas pelo Filfarropilha? Pelerines, ponchos, capas, mantas e acessórios. E também os coletes em feltro. O que tu acha que leva o consumidor a procurar a Filfarropilha? A qualidade, a exclusividade e também a clareza que a gente traz para a nossa coleção. O consumidor sabe como é produzido, ele tem o caminho de toda a nossa lã até o produto final. E tu acha que isso aí se inclui nessa busca por moda sustentável das pessoas? Certamente, uma moda sustentável não tão descartável quanto a outra, porque nós produzimos peças duráveis de grande valor agregado. Todo ano, a Andréia, proprietária da marca, pesquisa e estuda diferentes aspectos da história do Rio Grande do Sul e baseada nisso, elabora conceitos para as coleções. A ideia é valorizar a tradição do Estado. A coleção desse ano, por exemplo, foi inspirada pelos Mapuxes, povo indígena da região centro-sul do Chile e do sudeste da Argentina. A nossa última coleção, ela partiu uma pesquisa de símbolos usados corriqueiramente na indumentária gaúcha, mas que eles têm uma origem na Patagônia. Então, nós fizemos um resgate dos símbolos e dos tons da Patagônia, que eles estão presentes nos nossos costumes no Rio Grande do Sul. Sim. E para a marca, para o desenvolvimento da marca, qual a importância que tu vês nessa tua iniciativa de marcar coleções anuais? A exclusividade. A gente trabalha com um tema durante aquele ano e já no próximo ano, aquele tema, se ele for copiado, nós já estamos criando um outro. A matéria-prima utilizada é produzida na propriedade da família, na fazenda Santa Isabel, que recebe a assistência técnica rural do Emater e a unidade de referência no município. A unidade é acompanhada já há oito anos pela Emater e nesses últimos dois anos ela está como unidade de referência técnica na gestão sustentável. Quando a gente se dedica e quando há, principalmente amor, porque eles têm os dois amor pelo que eles fazem, amor pela ovinocultura, pelo artesanato, uma atualização constante, técnica e artística por parte dela, como isso remete em lucro, nos frutos, tanto em qualidade de vida quanto uma realização financeira também. É muito bom fazer aquilo que a gente ama. O resultado, eu acho que está visto, é um produto de qualidade, mas ele tem toda uma história atrás. Tem a dedicação do Newton ao rebanho e sem ele eu não teria essa qualidade de lã. Sem a assistência técnica que está lá ajudando no trabalho dele e que quase não aparece, certamente a gente não teria qualidade nas peças que se tem. Sem a assessoria da minha mãe, que o ateliê fica aqui na propriedade dela. Também é uma parte importante da engrenagem. E a minha filha, que é a minha sucessora, ela está produzindo junto comigo. Então, eu me sinto muito feliz, eu sou uma pessoa realizada com o que eu faço, eu amo a pecuária, amo a ovinocultura e estou infinitamente grata a Deus por me proporcionar um trabalho que eu posso expressar a minha arte e o meu gosto pela história. E a minha filha, que é uma pessoa realizada com o que eu faço.